Hoje vamos ensinar como configurar sua prensa térmica Nagano para graus Celsius ou Fahrenheit. Primeiramente ligue a máquina. Mantenha pressionado as duas teclas de direção, até o visor entrar no modo de configuração. Clique em Mode para entrar no menu de alteração dos graus. Clicando na seta de direção direita, você estará selecionando a opção Fahrenheit. Clicando na seta de direção esquerda, você estará selecionando a opção Celsius. Clicaremos na seta direita para configurar os graus Fahrenheit. Clique em Mode duas vezes, para aceitar a configuração. Para voltar para graus Celsius, repita o processo novamente. E sua máquina já está configurada para graus Celsius. Música 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 Música